Oi povo lindo, a paz do Senhor, meus amados, como vai vocês? Espero que estejam todos bem, apesados, apesares, né, as dificuldades, tudo que nós estamos passando, mas vamos dando glória a Deus, glorificando a Ele, porque Ele é digno e Ele é o nosso Deus, por isso que diz na palavra do Senhor, Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação, na angústia, pelo que não temeremos, né, gente? Então, o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, na hora da aflição, em todo momento, chamamos por Ele e Ele vai nos responder. Então, meus amados, sem perca de tempo, eu vou convidar vocês aqui para juntos, eu estar aqui, né, organizando algumas bagunças aqui do meu quarto, arrumando algumas coisas aqui que está tudo fora do lugar, então vamos lá comigo, gente, compartilhe o meu vídeo, se inscreva e deixe aquele like. Amores, vocês são muito importantes para mim, Deus em primeiro lugar e vocês também, porque sem vocês, nem eu e nem você, ó, a gente consegue ir mais para frente, né, gente? Então, vamos lá? E o meu sofá está desse jeito, ó, bagunça e mais bagunça, olha a minha mesa como é que está aqui, olha a bagunça, roupa, xícara, tudo aqui, ó, desorganizado. Agora vamos para o meu quarto. A situação do meu quarto como é que está, gente? Olha a bagunça que está aqui, olha a bagunça que está aqui. Vou dar uma organizadinha aqui, tudinho direitinho e olha só, aqui a gente usou um mosquiteiro por causa do mosquito, né, aqui a caminha do meu filho, né, aqui a minha cama, olha o jeito que está aqui, né, olha o meu guarda-roupa, eu tive que botar essa travezinha aqui. Graças a Deus, gente, depois que eu botei um remedinho aqui acalmou mais o escupim. Então vamos lá, gente, sem perca de tempo, vamos lá organizando aqui as coisas, tá certo? Vou aqui organizar tudinho direitinho, gente, tá bom? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Então, vocês já estão feitas. Agora, vocês já estão feitas. Vão embora. Eu acho que é muito aberturável, sabe? Eu acho que está aqui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu filho, gente, ainda usa a fralda pra dormir. Ainda usa a fralda. Ó, tá vendo? Vou causar aqui, tá? Olha, gente, já organizei aqui, ó. Tá vendo? Vou organizar aqui. A cama do meu filho também eu já organizei, ó. Dava uma bagunça aqui, né? Eu dei uma ajeitadinha aqui. Esse saco aqui, gente, é umas roupas pra eu lavar. Aí tem outro saco ali embaixo que eu botei aqui embaixo. Tá? Aí agora eu vou varrer. Vou dar uma varrida aqui, tá certo, gente? Aí, gente, tô dando aqui uma lavada no chão aqui. A parte aqui que a gente pisa mais, né? Porque o quarto é apertado, gente. Então eu não vou fazer o quarto do meu filho. Aí eu acho que tá nesse aperto, sabe? Eu só tô fazendo a varanda, gente, porque... É, como eu falo pra vocês. No meio de... Acho que foi meio de maio, foi junho. Eu comprei, né? No cartão da minha prima. É... 500 tijolos. Areia e... 2 sacos de cimento. Né? Aí depois, o pastor me deu mais 300 tijolos. E mais 2 sacos de cimento. Mas... Eu não tô com condição, né, gente? Vocês sabem que eu não tô com condição pra carros aliados. Mas eu tô com vontade de empregada. Então... Ficou mais difícil, né? Eles só trabalham também. E agora... Eu tô trabalhando pra ter... Ele tá procurando, gente. Mas tá difícil de achar, sabe? Mas no nome de Jesus... Deus vai... Abrir a porta, né, gente? Porque Deus... Deus é Deus, né? Então deixa eu pausar aqui. Então, gente, ó. Já organizei, já limpei, né? Lavei o chão aqui. Que tava sujo. E... E... Ficou assim. Não organizadinho. Vou virar a câmera, tá certo? E olha a diferença. Porque eu tive que ligar... A luz da câmera. Ó. Tá bem organizadinho aqui. Tava mais bagunçado, né? Aqui, gente, vai ter que ficar assim mesmo. Porque eu não tenho muito espaço na minha casa. É pequena. E por enquanto vai ficar assim. Essa ali é um... Eu tirei o saco que tava ali no chão. Botei aqui. Que aqui é... Esses dois sacos é de roupa suja. Que eu vou lavar. No meu banheiro. Não tem como eu deixar lá. Porque é pequeno. Então está aqui, gente. Já limpei tudinho. Organizei. O importante é estar tudo organizadinho, né, gente? Sem bagunça, né? Depois você me deixa seus comentários. O que vocês acharam do meu quarto. E agora eu vou organizar a sala. Olha a bagunça que tá aqui. Esse caixote, gente. Eu tive que improvisar pra botar os brinquedos do meu filho. Né? Porque ele gosta de ficar brincando. Aí quando ele chega da escola, a gente começa a espalhar os brinquedos todinho. Mas eu mando ele botar dentro da caixa. Então, vou terminar aqui de organizar. Aí quando eu tiver tudo organizado aqui, gente. Olha a bagunça. Vocês podem ver que tá bagunçado aqui. Quando tiver tudo arrumadinho, mostro pra vocês. Tá certo? Tá certo? Tá certo? Tá certo? Tá certo? E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 Eu tenho aqui E aí E aí Limpiei a estante Olha o resultado aqui Olha Como é que tá gente Espero que vocês tenham gostado Do resultado Aqui a à potroninha do meu filho E olha só E aí 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 Vocês gostaram do resultado Se gostaram, gente, deixa o seu like pra mim Não vou mostrar mais, gente, senão o vídeo vai ficar enorme, né? Eu posso... Vou organizar a cozinha Aí depois que a cozinha estiver organizada, eu mostro a vocês E olha como é que ficou aqui o lixo, né? Que eu tava trazendo o lixo de lá pra cá Esse saco aqui, gente, é de roupa rasgada Aí eu vou botar pra queimar Porque a gente não pode deixar essas roupas aqui Então, vou dar uma organizada aqui Meu esposo já lavou a louça, né? Depois eu vou pegar, guardar os pratos E é isso aí, gente Olha só a situação Vou dar uma organizada aqui Então não se preocupe que depois vocês vão ver o resultado Tá certo? Então, deixa eu cruzar o vídeo aqui E depois eu mostro também a cozinha Vai incluir nesse vídeo Tá certo? Espero que vocês assistam Assistam e me ajudem Que eu preciso de vocês, tá bom? E ficou desse jeito Você viu que a mesa tava bagunçada O sofá tava desorganizado Então, está tudo organizado aqui Beijo pra vocês E até daqui a pouquinho, tá? Olha, gente Agora eu tô organizando aqui Termina de organizar Tá vendo? Dando uma lavada aqui no chão também Que tava sujo Ó Arroz E aí E aí E aí E aí E aí